Vamos precisar de um ovo, uma colher de açúcar, uma pitadinha de sal e vamos colocar também duas colheres de óleo, duas colheres de creme de leite, meia xícara de leite, o leite tem que estar morno e também vamos adicionar uma colherzinha de fermento biológico para pães, agora vou estar adicionando também meia xícara de água, água morna, vou dar uma leve batida e vou acrescentar duas xícaras de trigo, trigo sem fermento, vou dar uma misturadinha, eu também dei uma mixada bem rápido no liquidificador, mas se você quiser não precisa, pode bater assim mesmo, vou dar uma untada na frigideira e vou estar colocando aí e deixar descansar uns 40 minutos, a massa fica assim bem lisinha, bom, eu deixei ela descansando, mas ela não subiu muito porque aqui a temperatura está muito baixa, está frio e mesmo colocando no lugar quente ela não subiu muito, mas o ideal é fazer no tempo bem quente, ela sobe bastante. bom, eu já virei tá, esse aqui é o outro lado que já tinha assado, ficou bem fofinho gente, se você tem forno faça no forno porque vai ficar bem melhor tá, aqui também fica ótimo, fica uma delícia, eu faço esses cortes aqui que facilita bastante depois na hora de for partir, aqui já está pronto, já cortei, é uma massa assim ó, bem fofinha, gente é excelente essa massa também para fazer pizza de massa mole tá, é só você não tá colocando o açúcar na quantidade que eu coloquei, aí é bem menos tá, eu vou estar comendo agora com essa manteiga que tem no canal, essa manteiga caseira, gente deixa o seu gostei tá, se não for inscrito se inscreve no meu canal para dar uma força tá bom e obrigada por assistirem o vídeo e até a próxima, beijinhos aí e aí aí e aí e aí